Aí é o remesso lateral, toque de cabeça, sobra de bola é do Flamengo! GOOOOOOOL do Flamengo! Aí a comemoração para o Billy, centroavante do Flamengo de Guarulhos, dominou, fez o giro no zagueiro e bateu forte, no canto esquerdo do goleiro Tamiase, abre o placar, o Flamengo você revê, na disputa de bola com o zagueiro do Rio Preto, número 3 Reinaldo, melhor para o centroavante Billy, bola na rede do Rio Preto! Flamengo de Guarulhos, 1 aos 25 minutos da primeira etapa, Rio Preto 0, a gente está revendo aí a cobrança de lateral, toque de cabeça, e aí no vigor físico, também na técnica do centroavante do Flamengo de Guarulhos, o Billy! Flamengo de Guarulhos, levantamento, toque de cabeça e um gol! Flamengo de Guarulhos, gol! Flamengo de Guarulhos, gol do Rio Preto! Flamengo de Guarulhos, gol do Rio Preto! Ás a festa, a equipe Rio Pretense! Borça, com o centroavante Gustavo Henrique! Ele tocou na bola, um toque de cabeça no canto direito do goleiro Alonso Aí você revê o cruzamento do Robinho e o Gustavo Henrique Coloca a bola na rede do Flamengo Tudo igual Aos 31 minutos do primeiro tempo, aí você revê por outro ângulo O toque do Gustavo Henrique E a comemoração do centroavante do Rio Preto Agora, Flamengo de Guarulhos 1, Rio Preto Esporte Clube também 1 Na festa da equipe Rio Pretense Gol do Flamengo de Guarulhos Número 5 na camisa Fabiano Coloca a equipe mandante na frente do placar Aos 23 minutos da segunda etapa, Fabiano Balança a rede do Rio Preto Flamengo 2, Rio Preto 1, reveja o toque de cabeça Ela bateu no pote direito do goleiro Itamiazzi E no rebote Fabiano Coloca o segundo gol do Flamengo No placar, reveja por outro ângulo O flamenguista, detalhe mais aberto Estima de Guarulhos 2, Rio Preto 20 minutos do Lies Despert station